oi gente vou mostrar aqui é como faz para você estar mudando de voz não vou calar as rex 2 ok se inscreva no canal deixe seu like compartilhe os vídeos com os amigos e a partir de agora vamos para o vídeo certo vou abrir o menu de contexto global estou utilizando a voz feira para a demonstração vou abrir o menu de contexto global que é de cima para baixo para a direita ler desde o início na lista dos itens tocar duas vezes para ativar abriu eu vou até a configuração da conversão de texto em voz configurações da conversão de texto em voz dois toques conversão texto em voz mecanismo preferencial título na lista o próximo passo você fica ligadinho aí que eu vou falar aqui para você o próximo passo é você selecionar é tá com vocalizer x2 ativo na rede de conversão de texto em voz ok então vou achar o menu e vou até iniciar configuração do mecanismo bota vamo lá botão dos cliques aqui tem iniciar configuração do mecanismo e iniciar configuração do mecanismo botão dois cliques navegar para cima botão tocar duas vezes para ativar ótimo você vem aqui ó em configuração do mecanismo você vem aqui ó em configuração do mecanismo a mídia que eu vou reduzir aqui um pouquinho oitenta e oito setenta e o controles de volume deixa eu voltar ou senão eu vou mudar controles de volume recebidos deslize para sim pronto segure desculpa aí que eu tava é reduzindo um pouquinho a mídia vou até é vou até vou português bra pronto fez esse barulhinho agora vou até essa português bra fei pepli português bra fei pepli rai premium barra di premium rai barra diagonal 22 vem aqui celeb tipo de voz for language vem tem fip fernanda prinhai deixa eu aumentar pronto meter aqui fernanda prinhai e ó luciana prinhai premium rai barra diagonal 22 gosto mais da fernanda por configurações para gmail tela inicial 1 de 1 então é isso aí espero que todos gostaram obrigado pela audiência não se esqueça de se inscrever no canal deixar teu like compartilhar os vídeos com os amigos até a próxima oportunidade e até a próxima oportunidade